Ana Paula vai fazer sua primeira viagem de avião. Ela vai de Brasília para a Goiânia. Eu vim passar uns dias na casa da minha prima, que mora aqui em Brasília, e eu não vim de carro, eu vim com ela. Aí resolvi ir de avião, para ter a primeira experiência. Eu nunca viajei de avião, apesar que é perto, acho que é nem uma hora de viagem, mas estou ansiosa. Acho que vai dar um fio na barriga, né? Primeira vez, né? E ela começou bem. Chegou ao aeroporto com uma hora de antecedência. Foi para o balcão da companhia aérea para fazer o check-in. Apresentou um documento com foto. Despachou a bagagem. Mas levou em sua bolsa de mão objetos de primeira necessidade. Ela recebeu o bilhete e se dirigiu para a área de embarque. E lá foi Ana Paula, feliz para a sua primeira viagem de avião. Pesquisa do Ministério do Turismo mostra que 50% dos brasileiros pretendem viajar de avião nos próximos seis meses.